Música 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 Aleluia Aleluia O vento balançou O meu barco e alto mar O medo me secou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Pois que sou a mim O vento ele acalmou O medo ele me deu O medo ele acalmou O medo ele acalmou Ele acalmou Ele acalmou Ele acalmou O vento ele acalmou E ele me ap Consegui Mas não nos vamos Cante-nos Okelio da minha fé Levando a minha fé Jesus, tivAM Vendo a minha fé Não me lembra Seu nome eu clamarei Que Ele me socorrerá Não perco mais de lá Pois te lhes dá minha fé No meu barco está Jesus de Nazaré Se o medo me secar ou se o vento soltar Seu nome eu clamarei e Ele me socorrerá Aleluia, Sã, 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 Sã. Sã, 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 S